Para algumas pessoas, consumir bebidas alcoólicas, sobretudo nos fins de semana, é sinônimo de relaxamento. Mas para quem procura entrar em forma, a ingestão desses líquidos pode comprometer a dieta. A famosa barriguinha de chope é um dos efeitos mais indesejados. Segundo a nutricionista Ana Elisa França, os acompanhamentos, como petiscos, são uns dos agravantes para esse acúmulo de gordura abdominal. Os estudos mostram que não é só o chope ou o destilado que causa essa barriguinha de chope. Tem também vários fatores, alimentação, os petiscos que a gente come junto com a bebida, acompanhamento. Então assim, não é isoladamente a bebida que causa a barriguinha de chope que eles falam. É um acúmulo de gordura na região abdominal. Segundo a nutricionista, para quem faz dieta, a cerveja é mais prejudicial que outras bebidas. A cerveja é por causa dos acompanhamentos. O destilado, como ele aumenta o metabolismo, a pessoa vai tendencialmente emagrecer. A cerveja não. Geralmente ela vem com acompanhamentos. Então na dieta a cerveja é pior. Ana Elisa explica que quem pratica atividades para ganho de massa muscular, também deve evitar ou moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Aumento do metabolismo, se a pessoa está numa dieta para ganhar massa muscular, esse aumento do metabolismo vai fazer ela perder um pouco de massa muscular. Então ela vai ter uma perda dessa massa e um emagrecimento rápido, uma perda de algum tipo de músculo, ou localizada ou generalizada. Principalmente com os destilados, que eles costumam queimar mais essa gordura. E os malefícios não se restringem à estética. Além dessa questão da dieta, de atrapalhar, tem também todos os fatores maléficos para o organismo. Ela pode causar doenças gastrointestinais, cardiovasculares, num estágio mais avançado, cânceres e AVC, que é acidente vascular cerebral. Então assim, tem que tomar cuidado. O consumo diário de bebida alcoólica não é indicado. Se a pessoa não consegue ficar sem tomar uma bebida alcoólica todos os dias, para homem é indicado até três doses por dia, para mulher até duas doses por dia. Só 5% do que a gente bebe, que a gente consegue eliminar fácil. O resto vai ficar ali rodando, vai para a corrente sanguínea, então vai para cérebro, vai para fígado, que é um dos mais prejudicados, que com o tempo a pessoa já para de usar essa bebida como fonte de energia e começa a causar lesão no fígado até ter uma cirrose. Alguns procedimentos podem auxiliar na eliminação mais rápida da bebida. Pode-se fazer um consumo menor desse álcool, para ter uma eliminação mais rápida, ou então o uso do álcool com a água, que também já ajuda a dar uma diluída. E você também não fica tão tonto, não pega aquela ressaca do dia seguinte, já ajuda nesses fatores. E aí